Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz! Que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso super canal de treinamento. É um prazer poder estar todos os dias compartilhando conteúdo para abençoar sua vida, sua trajetória como líder, enfim, tudo aquilo que você tem realizado. Eu queria saber se você conhece pessoas que vivem se colocando como vítima. Aliás, eu queria fazer essa pergunta para você. Você é alguém que vive se colocando como vítima? Tudo o que acontece à sua volta, tudo aquilo que dá errado, tudo aquilo que você não consegue alcançar e conquistar, tudo aquilo que você não vive na célula, na igreja, na sua liderança, no seu ministério, isso daí você é vítima das pessoas? Pois é, eu quero falar com você sobre quatro características de pessoas que são vítima. E se você se identificar com uma pessoa como vítima, eu tenho um recado para você no final desse vídeo. Então fica aqui comigo, não vai embora não, porque o negócio aqui vai ser bom demais, tá bom? Bom, primeira característica de uma pessoa que se coloca como vítima, ela vive se justificando de tudo. Uma pessoa que é vítima, ela justifica tudo, tudo vem justificar, encontra uma justificativa do porquê ela não veio, porquê ela não fez, porquê ela não realizou, porquê ela não tomou atitude. Ela tem uma justificativa pronta para tudo aquilo que ela não conseguiu realizar, para tudo aquilo que ela não conseguiu fazer, ou para tudo aquilo de errado que ela fez. Afinal de contas, ela é uma vítima e ela justifica ela sendo uma vítima com vários argumentos que, olha, posso falar, são argumentos furados. Eu queria saber se você é uma pessoa dessas que vive justificando tudo. Tudo na sua vida você tem uma justificativa. Aliás, a segunda característica é bem semelhante a essa, né? Desculpas. Uma pessoa que se coloca como vítima, ela vive dando desculpa. Ela dá desculpa para o seu pastor, ela dá desculpa para o seu líder, ela dá desculpa para Deus, ela dá desculpa para ela mesma. Você conhece, gente, assim, que tudo aquilo que você vai conversar com essa pessoa para poder desafiar ela a crescer, para desafiar ela a melhorar, para ela ajustar, consertar alguma coisa na sua vida, ela dá uma desculpa. Você vai perguntar para alguém assim, por que você não compareceu naquela reunião nossa, discipulado? Por que você não compareceu naquele culto? Por que você não foi na cela? A pessoa que se coloca como vítima, ela dá uma série de desculpas. Ela encontra desculpa para tudo. Nunca ela assume a responsabilidade e o compromisso. Eu vacilei, foi eu que atrasei mesmo, eu que não quis, eu que decidi mal. E aí ela não assume, ela tem desculpa para tudo. Essa é a segunda característica. E a terceira característica de uma pessoa que se coloca como vítima é que ela vive colocando a culpa nos outros. É isso mesmo. Ela, quando justifica e quando ela dá uma desculpa, ela normalmente transfere a responsabilidade que é dela para os outros. Ela coloca a culpa nos outros. Você conhece alguém assim, de que tudo aquilo de errado que está acontecendo na vida dela não é culpa dela. A culpa é, por isso está acontecendo de errado, a culpa é do líder de cela que não ajuda, a culpa é do seu pastor que não acompanha, a culpa é da esposa que não ajuda, a culpa é do marido, a culpa é de todo mundo. Você conhece alguém assim? Se você conhece, manda esse vídeo para essa pessoa e eu quero já você que recebeu esse vídeo dizer deixa de ser vítima, pare de ficar colocando a culpa nos outros e assuma logo a sua responsabilidade, amigão. Porque a sua vida se levantar, você se levantar para conquistar e para viver tudo aquilo que Deus tem, para você, você precisa deixar de ser vítima, deixa de ser uma vítima, assuma a sua responsabilidade e vai consertar o que precisa ser consertado, vá fazer o que precisa ser feito, assuma a sua responsabilidade, meu amigão. Porque vítima não conquista absolutamente nada na vida, deixa de ser uma vítima, ok? E a quarta característica de uma pessoa que se coloca como vítima é que ela vive reclamando de tudo. Afinal de contas, para justificar, para dar desculpa, para colocar a culpa nos outros, ela precisa ter aí um argumento. E esse argumento são as reclamações. Então, ela reclama de tudo. Tudo aquilo que ela vê na sua frente, seja na vida de outra pessoa que convive com ela, seja na igreja, seja no ministério, seja na célula, seja no seu trabalho, ela reclama. E quando ela reclama, ela tem como se colocar como pobre coitada, como injustiçada, como alguém que o outro não ajudou. Porque, afinal de contas, está tudo errado com os outros. Está tudo errado com as situações do lado de fora. E nunca está nada de errado aqui do lado de dentro. E nunca está nada de errado aqui comigo. Então, a pessoa que ela se coloca como vítima, ela vive reclamando a vida. Você conhece alguém assim que vive reclamando a vida? Pois é. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, então. Pensa comigo só nessa questão de dar desculpa, reclamar, se justificar, colocar culpa nos outros. Isso demanda de nós uma energia muito grande. Uma pessoa, para poder ficar reclamando de tudo, ela tem que colocar energia para poder reclamar. Uma pessoa que vive dando desculpa, ela precisa de colocar energia para pensar nas desculpas que ela vai dar. Então, tudo isso demanda energia. Por que, ao invés de utilizar a energia para essas coisas que colocam você como vítima e que impedem você de crescer, de avançar, você não pega essa energia para assumir a responsabilidade da sua vida e fazer o que precisa ser feito. E consertar o que precisa ser consertado. Então, vamos fazer o seguinte, pega toda a energia que você tem colocado aí nessas situações que colocam você como vítima e concentra essas energias para você viver tudo de bom que Deus tem para você. Eu tenho certeza absoluta que existem pessoas que estão me assistindo aqui agora que hoje já poderiam estar avançando em muito na sua vida profissional. Você poderia estar crescendo muito no ministério. Você já poderia ser um líder de excelência. Você já poderia ser um grande ajudador ao lado aí do seu pastor, do seu discipulador. Você poderia estar assumindo grandes responsabilidades que Deus um dia planejou confiar nas suas mãos. E você só não está fazendo isso porque você vive se colocando como vítima. É hora de dizer chega. É hora de dizer basta. Vamos levantar a cabeça e viver o melhor de Deus. Beleza pura? Olha, esse vídeo precisa ser assistido por alguém que faz parte da sua célula. Esse vídeo precisa ser assistido por alguém aí da sua casa, da sua família. Então, sem nenhum tipo de constrangimento, assuma a responsabilidade, bota o seu dedão aí, compartilha pelo WhatsApp, compartilha pelas redes sociais, porque eu tenho certeza de que você vai ajudar muitas pessoas a deixarem de ser vítima. Beleza pura? Você é um líder de muito sucesso. Deus te abençoe muito e fique ligado no próximo vídeo. Tchau, tchau.